Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal. Que demais! E hoje a gente vai falar da Interlax. Vou trazer pra vocês aí todas as notícias dos últimos parceiros que eles fizeram. E agora vocês vão entender o que eles estão planejando pro futuro, tá bom? E aí a gente vai bater um papo aqui de tudo que eu absorvi deles com essas parcerias e das coisas antigas que eu já tô sabendo aí. Puxei todas as informações, a capivara tá toda explicadinha pra vocês entenderem o que vai acontecer com a Interlax aí e o que a gente pode esperar dessa grande empresa. Então se você gostar do conteúdo, deixa o gostei. Se você não gostar, deixa o seu não gostei. Se inscreve porque só aqui você vê tudo da Interlax e de todas as outras plataformas blockchain e game. bora na telinha do meu computador pra gente ver essas últimas notícias, galera. Estamos aqui no site, mas o foco é nos anúncios que eles fizeram no Discord. Porque no site eles não têm postados os anúncios aqui, é mais mesmo pra você conhecer a empresa. Mas no Discord, por isso que eu falo pra vocês, sigam as redes oficiais, tá bom? Então ontem aí eles anunciaram essa parceria com uma desenvolvedora japa, Eureka Entertainment, que tá construindo aí o CoinMuzzme. E eu vou explicar mais pra vocês. A gente vai fazer essa linha do tempo aí até chegar aqui. E depois disso vocês vão começar a entender mais o que a Interlax está planejando, tá bom? Eles anunciaram vários parceiros. E eles fazendo esses anúncios de parceiros aqui, me levou a lembrar de algumas coisas que aconteceu com a X-Bla também. E aparentemente a Interlax está fazendo o mesmo caminho pra começar a adotar vários jogos Web3 AAA. Mas calma, vamos fazer essa linha do tempo primeiro aqui com os anúncios deles aí dos parceiros, tá? Eu abri todos os médiuns aqui e já anotei os pontos importantes de cada parceiro pra gente. Falando primeiro da Space Port. O aspecto importante aqui é... Essa parceria tem o potencial de trazer para os nossos parceiros Interlax Games os principais IPs do Space Port. E tem influência significativa no universo digital. Ao aproveitá-los, ganhamos uma vantagem competitiva no mercado de jogos Web3. Calma! Criando um cenário em que todos saem ganhando para nós e nossos parceiros de jogos. Essa colaboração entre a Interlax e a Space Port transcede a simples fusão de duas plataformas inovadoras. É a criação cuidadosa de um futuro cenário de jogos Web3, onde a criatividade, diversidade e a vitalidade coexistem e florescem. E damos boas-vindas à Space Port em nosso ecossistema. Enquanto nos esforçamos para alcançar nossa visão coletiva de adoção em massa de jogos Web3. E o que é a Space Port? Ela meio que tem uma licença de várias coisas, como o Genshin Impact, várias coisas da NBA, propriedade da Universal, da NBC Studios. Então, tipo assim, vai vir muita coisa na Interlax. Basta a gente ter paciência. E vocês vão entender tudo isso daqui. Calma que a gente vai fazer essa linha do tempo, tá bom? Fica no vídeo aí para vocês entenderem tudo. A próxima parceria que eles fizeram é com a Kana Labs. E isso daí me desbloqueou uma lembrança da X-Plan, tá bom? E aí eu também vou comentar isso daí com vocês. Calma, vamos fazer a linha do tempo aqui. Temos o prazer de anunciar que a Interlax uniu forças com a Kana Labs, um especialista em infraestrutura Web3 e Blockchain, para enriquecer as funcionalidades de nossa Interlax Wallet, permitindo que os usuários experimente uma interação conveniente, segura com os ativos virtuais baseados em Blockchain e NFTs. No centro dessa parceria está a exploração da utilização da infraestrutura Web3 da Kana Labs e da solução proprietária SDK de MediaWare, que oferece comunicação entre cadeias e recursos de suporte para várias cadeias. Então aí a gente já vê que uma das empresas que eles estão trazendo aí para entregar a Multichem é a Kana Labs, a mesma que chegou lá na X-Plan no começo do ano. Calma, vamos indo aqui para vocês verem todos os parceiros. E aí aqui eles fizeram uma parceria com a Shenlink Labs. Show de bola, tá? Eu só vi parceria gigantesca. Além disso, o Interlax oferece suporte à sua plataforma com DEX. Quem viu os meus vídeos no YouTube, deixa eu voltar aqui no meu YouTube para você ver, eu já fiz um vídeo da Interlax mostrando para vocês aí o Wallet, o que eles têm, o que eles já integraram na Wallet. Então você vai voltar aqui nos meus vídeos do YouTube. Se você não quiser procurar aqui o vídeo sobre a Interlax, você vai vir aqui, clica aqui na lupinha, escreve Interlax. E aí vai aparecer o vídeo dela aqui, tá bom? Veja esse vídeo para você entender mais sobre a plataforma Interlax, tá? E aí você vai ver como está funcionando a Wallet dela, o que já tem de Multichem e o que está integrado. Veja esse vídeo. Então vamos continuar. Lançamento de NFT, tá? Suporte à plataforma DEX. Eu mostrei naquele vídeo. Barra de lançamento de NFTs. E aí é muito importante vocês saberem disso, que eles têm um IP super, super famoso. E vocês vão entender. Troca de NFT e a Interlax xWallet. Sem custodial e não menimônica. O que é não menimônica? Ela não tem CD-phrase, tá bom? Ela é feita baseada em e-mail e eu adoro Wallet em e-mail. Veja esse vídeo. Veja esse vídeo para você entender tudo que eu disse, tá bom? Sobre a Interlax. E bora lá. O Interlax está sendo desenvolvido pela Nelwix. A Nelwix aí é a desenvolvedora do CryptoGolf, mas ela estava com a Nelpin. Eu não entendi o que aconteceu com a Nelpin, que ela só virou DeFi. Ela meio que abandonou a GameFi e deu um foco principal na DeFi. E eu acredito que é por isso que a Interlax está vindo aí forte com esse quesito GameFi, tá bom? Vamos continuar aqui. Que é um estúdio de jogos de primeira linha que desenvolveu e publicou vários títulos de jogos importantes. Eu sei. Eu joguei um jogo que eu amo deles. Como Lies of P, é o mais recente. FIFA Online 2. Cats and Sub. FAMOVÍSIMO. Ao construir o Interlax, a Nelwix está expandindo seus horizontes para o Web3 e avançando na adoção em massa de jogos em blockchain. A Interlax alavancará os serviços Web3 padrão da indústria da Chainlink para aumentar a transparência e confiabilidade dos jogos em blockchain, construindo sua plataforma. Ao entregar a Chainlink, um gerador de números aleatórios comprovadamente justo e inviolável, os jogos poderão gerar caixas de saques aleatórios. A gente já viu o que a Chainlink pretende integrar aí junto com a Interlax. A Chainlink tem essa pegada dela aí de segurança muito boa e eu gosto da Chainlink por isso também, tá? Então, por que a Nelwix é tão importante? O que eu vejo disso, tá bom? Nelwix, galera, pra quem não conhece, é a desenvolvedora do Blast Unleash. O Blast Unleash estava cotado para o Emix. O que está acontecendo? Todas as empresas Web3 estão se interligando. Xplam, aí você vem aqui com o Emix, você vem aqui com a OASIC, você vem aqui com a Interlax. Aí, de um outro lado, o Marbex com DOS e Fincha. Cara, o que está acontecendo com o Verso Mp3 que tudo está se integrando? O Blast Unleash, eu amo esse jogo. Eu joguei ele assim que ele lançou, cara. Ele é muito brabo, tá bom? Óbvio que tem suas complicações dentro do jogo, mas aí, indiferente, todo jogo tem sua complicação, tá? E aqui tem o site dela, onde você pode ver vários outros IPs dela famosa. E a gente fala de Brav9, Cats and Sub, Cats and Sub, que a gente já tem aqui, ó. O próprio site do ERRC. E aí, galera? É o que eu falei no meu vídeo anterior, você tem que ver. Isso daqui é muito famoso, Cats and Sub é muito famoso. Aqui já está tendo vários eventos dando whitelist aí do Mint do RCC, que vai ser dentro da Interlax. Então, aí, é um quesito que a gente está avançando aqui ainda e falando tudo no canal. Mas você já pode entrar nesse universo da Interlax aqui e conhecer, tá bom? E participar das coisas. Mas eu vou trazer no meu canal, sempre fazendo aquela timeline pra vocês, pra vocês integrarem dentro da Interlax com todo o conteúdo e conhecimento que vocês precisam. Então, Cats and Sub e ERRC é muito importante pra quem quer se posicionar numa plataforma que está vindo e ficando gigantesca, tá bom? Mas aí, cara, se você é fã de cachorro, aqui já o seu espaço já é menos, tá ligado? Porque aqui é só fã de gatinho, tá bom? Só fã de gatinho. Aqui é todo mundo miando o dia inteiro, tá, galera? Por exemplo, aqui eu mandei foto até do meu gato aqui, pra galera ver, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem o meu gatinho, ó. Mandei fotinha do meu gatinho aqui, pra todo mundo ver meu gato lindo, eu amo gato. Quem não conhece meu gato é esse daí, é o Davi Juan Pablo Davi. Então, bora lá, vamos continuar falando aqui da Interlax, tá bom? E aí, depois de todos esses anúncios, eles anunciaram a parceria com uma empresa japa. Muito legal, cara. Que tem envolvimento com a Wazix e com a X-Plan. Então, bora lá. CoinMuzzme é um jogo blockchain atualmente em desenvolvimento pela Eureka Entertainment, com o objetivo de criar um modelo global para jogos Web3 que gerem novas emoções. Ele apresenta a personagem ídolos inspirada em criptomoedas e deve ser lançada ainda este ano. Então, fica ligeiro aí na Interlax. Porque se o CoinMuzzme já está vindo, provavelmente a Interlax também está próxima de vir. Então, o que eu vejo aqui? Se é um joguinho baseado em criptomoedas, essa daqui é a BNB, essa é a Matic e essa daqui seria quem? A Arbreton? É o que eu vejo, talvez, quem sabe. Então, bora lá. Nossas equipes de desenvolvimento especializadas da Interlax e da Eureka Entertainment estão preparadas para embacar em uma colaboração intensa, focada especificamente na compreensão e implementação dos aspectos técnicos de processo de integração da plataforma Interlax. Então, essa Eureka Entertainment é a empresa de jogos que vai ajudar a Nelix e a Interlax no quesito de integração dos jogos para trazer, usar a AAA, que eu sei que a Nelix tem, para dentro da Interlax com o Web3. Então, vai ser muito empolgante isso daí. Eu estou ansiosíssimo para ver até aonde ela vai nos levar. E por que eu falo isso? Porque eu acompanho a X-Pla desde o começo. E eu vi quando eles fizeram essa parceria com a Cana Labs também. E foi isso que fez a X-Pla começar a saltar ali com a sua própria blockchain e a entregar uma blockchain muito eficiente. A blockchain da X-Pla é muito eficiente, cara. Por mais que, ah, você não gosta dos jogos, você não sei o quê, você não sei o quê. Cara, você não pode negar que é uma blockchain muito eficiente. E a gente saiu da C2X, que estava na Terra, para a X-Pla, graças a essas parcerias. Então, a gente pode ver que a Interlax está indo para a mesma direção que a X-Pla. Então, a gente pode ver aí integrações de jogos AAA gigantescas, tá bom? Então, bora lá, vamos continuar com a historinha aqui, porque isso desbloqueou a minha memória também. Quando começou a vir aí o Bravinine na Nelpin, tá bom? Porque aí veio o CryptoGolf e o Bravinine lá, ó, ó, muito tempo atrás. E eu tenho recordação disso porque eu vivo essas empresas grandes de blockchain, tenho parceria com elas. Então, é por isso que eu sei de todas as histórias delas. Então, às vezes, uma notícia desbloqueia uma memória na minha cabeça e a gente começa a entender. Porque aí a gente vê, por que será que a Nelwix largou a Nelpin lá na ClayTN para abrir sua própria blockchain? Aí eu entendi, por que a Nelpin está muito focada ali no DeFi e eu vejo ela muito focada no DeFi. Eu não vejo ela mais focada no PlayToEarn, ali nos jogos Web3, PlayToOn. Eu não vejo a Nelpin mais focada nisso. Então, eu vejo a Nelpin agora como um braço DeFi da Interlex. É como eu vejo, tá bom? Porque também aí foi constituído pela Nelwix, a Nelpin, tá bom? E isso daí acabou desbloqueando as minhas memórias. Porque eles têm jogos já que estão sendo integrados, tá? E olha só, eles tiraram o CryptoGolf que estava na Nelpin e estão jogando esse CryptoGolf totalmente na Interlex. A mesma coisa vai acontecer com o Bravinine. Vai vir o jogo novo aí do CatSenseUp, que é o ERCC. Já tem o CoinMansme. E a gente está falando de uma nova plataforma que está no começo. Se você não estiver ali preparado para as novidades que ela vai te trazer, você vai chegar atrasado. Então, só aqui no meu canal você vai ver tudo da Interlex. E o que essa grande empresa vai trazer para a gente aí, essa grande blockchain está trazendo para a gente com muitas integrações, multichain, muitas parcerias, jogos novos. Então, fica no meu canal, ativa as notificações, segue aí, que aqui você vai ver tudo da Interlex. Se você gostou dessas notícias e o que ela pode trazer para a gente, fica aí, cara. Eu já falei para você, segue meu canal para você saber, porque olha só, isso daqui é só o CatSenseUp, tá? Ó, só o CatSenseUp. Então, se você está perdendo as whitelist lá, eu não tenho nem o que te falar, tá bom? Entra nos canais oficiais aí da Interlex, segue eles no Twitter para você saber mais sobre a rede. Porque caso eu não traga a notícia para você na mesma hora, você já absorveu ali pegando da fonte, beleza? Se você gostou do meu vídeo, deixa o gostei. Se você não gostou, deixa o seu não gostei. Se inscreve, valeu, é nóis! Se inscreve, valeu, é nóis!